Calcula pra subir num rinho, só que ela, o pé afunda e ela põe... Que demais, véi, vi ontem. Nossa, véi, você acha que eu consigo? Não vai ser engraçado não, véi. Por que que de lento? Porque assim, sem impulso não dá. Nossa, cara. Mas vocês podiam pegar minha câmera também, será que dá? Caralho, quase que prendeu a minha mão aqui. Quase que prendeu. Caralho. Quase que eu caí na água, mas não foi dessa vez. E quase que a câmera que tá gravando caiu também, mas ela também não caiu. Esse dia tava nublado e molhado, mas deu tudo certo. Feliz 2016, os caçadores de cachoeira estão de volta. E nós vamos começar postando um vídeo que a gente gravou no finalzinho do ano passado. Numa cachoeira que fica próximo de Itabirito e Ouro Preto. Fica bem próximo ali. Só que ela é um pouquinho difícil de achar se você não tiver o GPS. Porque a entrada da trilha dela, da trilha, fica assim no meio da estrada. Em breve a gente vai colocar um link com todos esses detalhes lá no nosso blog. Enquanto isso, vocês veem um pouco das imagens. Eu tentei colocar as imagens da parte da trilha onde é mais difícil. Porque a trilha é um pouquinho tensa mesmo. É uma trilha, apesar de curta. E é lógico, as melhores imagens que são lá na cachoeira. É uma cachoeira alta com um poço médio. Espero que vocês gostem. Bora. E aí, eu lio. Ai, caralho. Só não tem nada pra segurar. Aqui dá pra passar, mas ele tá meio tensinho. Olha que... Eita que deu. Não é essa corda e aguenta? Não é essa corda e aguenta? Não é essa corda e aguenta? Não é essa corda? Não é essa corda e aguenta? Não é essa corda? Não é essa corda e aguenta? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve. Porque isso ajuda a gente a continuar com esse canal vivo. Eu sou o Diego dos Caçadores de Cachoeira. Um abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho